Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Genial Black e Nubank Black. Qual desses dois cartões levam vantagem? Qual desses dois cartões tem os melhores benefícios? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Bem, meus amigos, muito pedido aqui no canal para que eu falasse da genial corretora através do Mastercard Black, esse que você está vendo na mesa aí, e o Nubank Ultravioleta. Qual a diferença desses dois cartões? Dessa vez, eu vou fazer uma comparação bem legal, que eu vou colocar os dois cartões aqui, eu vou colocar a Ultravioleta e a genial Black, e o Danilo vai colocar para vocês aqui todos os benefícios de cada cartão que eu vou falar para vocês. E aí vai ficar mais fácil para você entender, vocês vão ver que legal que é essa comparação, fica mais clara e didática para vocês aprenderem e conhecerem melhor o cartão de crédito, tá certo? E assim, o banco não vai conseguir falar para você que é mentira, que é enganação e tudo mais. Você vai saber pausadamente, você vai poder pausar o vídeo, assistir o vídeo de novo, clicar e verificar os benefícios de cada cartão. Até mesmo dar um print na tela para poder lembrar dos benefícios que o cartão tem para você, tá certo? Vamos começar então com o Nubank. O Nubank Ultravioleta Mastercard Black, ele é o cartão top do Nubank. Ele é o cartão máximo da bandeira Mastercard Black na instituição Nubank. O cartão é feito de metal, ele é ultra exclusivo porque ele é de metal. O cartão tem os códigos, o código do cartão, o código de validade, a segurança, né? Então ele tem consigo aqui uma maior defesa de proteção contra roubo e tal. Aqui na frente só o nome, tá? E logo abaixo o Nubank, o chip, né? E ultravioleta, contactless, você pode bloquear também. E você também pode usar virtualmente o cartão através do código que gera no aplicativo. Então ele tem uma segurança legal, o Nubank, tá? A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$49,00. Você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais. É R$5.000,00 por mês. Isenta a anuidade do ultravioleta. Ou investindo R$50.000,00 no Nubank, você isenta a anuidade do cartão Black ultravioleta. Você pode contratar um cartão adicional também, junto ao aplicativo do Nubank, sendo idade nenhuma, tá? E o titular, 12 parcelas de R$49,00, podendo isentar através de gastos ou investimentos. O spread do cartão para compras internacionais é 4%. O dólar praticado é o comercial. E o IOF 2024 é 4,38, tá? O cartão, ele tem aí consigo, a cada compra que você faz com o cartão ultravioleta Black do Nubank, ele te dá aí 1% de cashback em todas as suas compras. Então, em cada compra que você fizer, é 1% que volta para você junto ao Nubank investimentos. O investimento, ele fica parado no investimento. Quanto mais tempo ele render, ele fica parado e vai rendendo, ele pode chegar a 200% do CDI. Então, é um efeito legal que o cashback tem do Nubank. 1% retorna para você, podendo chegar a 200% do CDI, o seu investimento parado, né? Não que você pode pegar outros investimentos e tacar nesse fundo, não. É o investimento do investback que acaba rendendo até 200% do CDI, tá certo? Bem, caso você queira tirar os cashbacks e transformar em milhas, o Nubank tem uma parceria com a Smiles. Então, você pode transferir a cada 4 pontos do Nubank, ou seja, 4 milhas do Nubank vale 1 milha Smiles. Quer dizer que se você tiver 100 mil pontos no Nubank e transferir para Smiles, vai cair para você, então, 25 mil milhas na Smiles, tá? De 100 mil, cai para 25, porque é 4 pontos por 1, tá certo? Acaba não valendo a pena fazer essa jogada tirada do Nubank para jogar para Smiles, mesmo que seja com promoção, porque você acaba perdendo milhas, né, do Nubank para a Smiles. É como se fosse uma conversão de 1,5 ponto por dólar gasto. Então, acaba sendo fraco a jogada para esse efeito, tá? Bem, os pontos do Nubank, por serem investimento, ele não expira, tá? Então, o cashback não vai expirar e as milhas, caso você transfira para Smiles, ela pode expirar dependendo do seu plano com o clube Smiles, tá certo? Bem, acesso à sala VIP. O cartão não dá nenhum acesso de graça à sala VIP do Lounge Key, todos os acessos são pagos, e caso você queira usar uma sala VIP de graça, você tem acesso apenas a Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais. Voos nacionais, você não tem direito a nenhum acesso grátis, todos os acessos que você fizer usando o Nubank, você vai pagar entre 32 a 49 dólares por acesso, tá certo? Então, esses são os principais benefícios que o Black da bandeira Mastercard tem com o Nubank. Eu não vou entrar naquele ponto que vai te dar tag de pedágio grátis, concierge, porque tudo isso aí geralmente é um benefício com o banco, nós estamos falando do cartão, e caso você queira concierge e benefícios mais com o cartão Black, o Nubank tem, e todos os outros Black tem também, tá certo? Bem, vamos focar agora no Genial. Genial é uma corretora que lançou o cartão recentemente, o Mastercard Black da Genial. Para adquirir o cartão da Genial, basta você fazer um investimento de 50 mil reais, que caso não esteja no SPC e passe pela análise de crédito, passou pela análise de crédito, você recebe o cartão da Genial Mastercard Black. O Nubank, eles falam que relacionamento, reciprocidade para conseguir o Black Ultravioleta. O Nubank, você coloca 50 mil reais, você não é convidado porque colocou 50 mil reais. Então, são casos isolados que acontece isso. Ainda a política de como liberar o cartão Black para clientes do Nubank, ainda é uma incógnita, mas existem técnicas que a gente usa para tentar pedir o cartão do Nubank Ultravioleta aqui pelo canal, tá? Mas o da Genial não, ele é claro, 50 mil reais investido, você pega o Black, lógico, e passa para a análise de crédito, tá certo? Bem, o Genial Black, ele não tem anuidade nenhuma, então não tem gastos para poder isentar anuidade, não tem anuidade, é grátis, tá? Cinco cartões adicionais grátis também não tem anuidade, tá certo? O spread do cartão é 4%, o IOF é 4,38, 2,24, tecnicamente empatado com o Nubank, tá certo? Bem, pontuação. O cartão, ele trabalha de forma diferente, igual o Nubank, ele gera cashback, transforma em investimento, dá até 200% do CDI. O Genial Black, ele pontua G-Coins, que é o programa de fidelidade da Genial. Os G-Coins, a cada 100 reais, valem um ponto G-Coins, tá? Trinta, um ponto G-Coins na Smiles, vale 30 pontos Smiles, tá? Um G-Coins na Livelo e na Azul, equivale a 25 pontos na Livelo ou na Azul, tá? Então, ele permite transferir para Smiles Azul e Livelo, que é o melhor programa de fidelidade do país hoje, e eles estão entrando com a TAP também, para você poder transferir G-Coins para a TAP, tá? Bem, os pontos dos G-Coins nunca expiram também, e você também pode transformar em cashback. Os G-Coins, dentro da plataforma, você pode fazer com que os G-Coins viram investimentos, tá? Então, eles compram os G-Coins por cashback, que pode chegar a 220% do CDI junto à Genial corretora. Então, do Numenk é 220, a Genial chega a 220, os G-Coins, você pode transformá-los em 220 do CDI, tá? Transformando os G-Coins em cashback, beleza? Bem, além disso, como vai para a Livelo também, os pontos, você pode fazer uma jogada estratégica, por exemplo, transfira os pontos de qualquer banco para a Livelo e pontue, por exemplo, 90% de bônus, ou seja, transfere os pontos dos G-Coins, da Genial, para a Livelo e poder ganhar até 90% de bônus aí, por exemplo. Um exemplo, tá? É lógico que é bem difícil de acontecer isso, mas quando acontece, você pode fazer uma estratégia de jogar os pontos para a Livelo. Também é possível jogar os pontos para a Livelo, mas a Livelo vai jogar para um outro parceiro, por exemplo. Transfira os pontos para a Smiles por 90% de bônus. E na Smiles existe aquela conta digital que chama-se Pagou. Lá você pode vender as milhas para Pagou e transformar em dinheiro em cashback na sua conta. Então, você tem várias formas de fazer virar cashback o dinheiro com os G-Coins, tá? Bem, o cartão tem essa pontuação, ou seja, é interessante, quando você tem uma estratégia dessa forma. E o cartão te dá acesso ilimitado às salas do lounge aqui. O titular, os cinco adicionais e todos os convidados. Isso quer dizer que você pode levar quantas pessoas você quiser junto às salas através do lounge aqui. Voos nacionais, voos internacionais, ilimitadas vezes. Isso quer dizer, então, que o cartão é excelente para você viajar para voos nacionais, para voos nacionais e voos internacionais. É um cartão suculé. Só existe quatro cartões no Brasil que têm essa funcionalidade de acesso ilimitado para convidados. Agora, a Genial Black, o Cicobi Black Merit, o Cicred Visa Infinity e o Autos do Banco do Brasil. Esses quatro cartões permitem você ter acesso ilimitado às salas VIPs. Tanto o Lounge Key quanto o Dragon Pass. No caso, o Genial, e no caso, o Cicred Visa Infinity e o Cicobi Black Merit, todos através do Lounge Key e o Cicred Visa Infinity ao Dragon Pass também. O Autos, o Dragon Pass e também ao Lounge Key. Só para deixar claro para vocês. Bem, agora sim, vamos ver os benefícios dos dois cartões juntos. Os dois são bandeira Mastercard, então empatam tecnicamente bandeira Mastercard Black. O Nubank, ele tem um efeito mais luxo, metal, ele ganha da Genial, que é de plástico, ponto para o Nubank também. O spread dos dois e o IOF é iguais, então eles empatam tecnicamente, tá certo? O programa de fidelidade da Genial, ele é o G-Coins, ele gera melhores benefícios que o do Nubank, que é apenas cashback ou milhas Smiles, o da Genial ganha do Nubank. O G-Coins é melhor que, logicamente, que cashback, e então, quando você fala de programa de fidelidade, nós estamos falando de Livelo, Azul, Smiles, que a Genial tem, o Nubank tem apenas a Smiles, neste quesito, então, a Genial ganha também do Nubank, certo? Quando você fala de anuidade, o Nubank cobra anuidade para o cartão, e isenta por gastos ou investimento, a Genial não tem anuidade nenhuma, nem por gastos, nem por investimentos, portanto, o cartão Genial é sem anuidade para sempre, zero anuidade melhor que o do Nubank, tá? O cartão Genial emite cinco adicionais gratuitos, para você, o do Nubank emitiu um cartão, portanto, o da Genial é melhor também. O Nubank, ele tem aí consigo, acesso ilimitado ao Mastercard Black, para o titular e os adicionais, o Genial emite também para o Mastercard Black, o titular e os adicionais, eles empatam tecnicamente, porém, a Genial leva uma ligeira vantagem, por ter mais adicionais gratuitos, que o Nubank, tá? Então, o Genial, neste quesito, leva vantagem também. Outro ponto da Genial, é que ele tem acesso ilimitado para o titular, nas salas do Lounge Key, o Nubank não tem nenhum acesso, ilimitado às salas do Lounge Key, portanto, a Genial ganha também. A Genial tem acesso ilimitado para os adicionais, também, nas salas do Lounge Key, o Nubank não tem nenhum acesso gratuito, portanto, a Genial ganha também. A Genial tem acesso ilimitado para convidados, o do Nubank não tem nenhum acesso, portanto, a Genial ganha também. A forma de solicitar o cartão do Nubank, é R$ 50 mil, pega o cartão, você passa pela análise de crédito, o do Nubank, mesmo colocando R$ 50 mil, não é certeza que você pega o Black deles, portanto, a análise de crédito da Genial é mais fácil de entendimento, fica mais claro para você solicitar o cartão Black da Genial. Todos os benefícios da bandeira Mastercard Black e Nubank, e a Genial tem, os dois empatam tecnicamente. Salão VIP da Mastercard Black, como eu falei para vocês, os dois podem usar dentro das possibilidades de ter o cartão Black em suas mãos, tá certo? Bem, diante disso, você pode ver que os dois cartões são contactless, os dois cartões trabalham com carteiras digitais, então, assim, eles estão bem pau a pau a um com o outro, em termos de benefícios da bandeira Mastercard Black, mas quando entra o benefício do banco, a Genial, ela ganha do Nubank em vários pontos positivos para a Genial. Nesse quesito, a Genial é melhor que o Nubank. Vira a comparação que você pode fazer para entender um cartão e o outro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Renda. Vamos para os abraços, então? Iliad, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Michael David, um grande abraço. Marcelo Schen, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.